Música Bora lá galera, bora para o nosso primeiro vídeo de Free Fire aqui para a nossa saga do Prata ao Mestre Bora lá então, vamos abrir aqui o mapa Eu vou cair logo aqui em Brasília Calma, a gente tem que ir em Brasília, acho que uns 5 negros para cá Para uma volteada rápida Música 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 Já tem gente para cá Música 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 Não, tu é sago! Huuu, tô marginal já Mais um Ele é pra cá Brilhante Brilhante Batei E infa SÓ TIRO DE QUALIDADE S himself E aí E aí Pera lá E aí Cara Caralho E aí O que é que é isso? O que é 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 pra onde? O que é 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 O que é isso? Se fodeu! Ah, tomei das costas, velho! Porra, mano! Quantas pessoas, velho! Ai, meninê! Vamos para mais uma, clã! Bora lá! Now the world don't move To the beat of just one drum Tchau! 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 Tchau!